E aí a minha história de vida é mais ou menos assim, ó Força, determinação, várias noites, é claro, revezando o meu trabalho, preta, raros, aliados O que conquistei, que concretizei, sou resultado das barreiras que eu mesmo quebrei Sou fruto daqui, coração, corpo, mente, alma, espírito nativo, a flora e a fauna Quebro o concreto, não sou objeto, tenho palavra demais pra romper meu dialeto Guerreira, brasileira, minha arma, microfone, munição, papel, caneta e o meu fone Quem quiser parar, fica aí, eu vou me adiantar, sempre tive força de vontade Montanha, pulsação, sane, sadia, não quero miséria, panela vazia Orgulhosamente rimando com sentimento, preta, rara, agradece a todos 100% lutei, lutei, lutei Lutei, lutei Preta, rara, está aqui mais uma vez pra dizer que lutei, lutei E nossa vestei Lutei, lutei E nossa vestei Lutei, lutei E nossa vestei Preta Rara está aqui, ó Chegando com esforço, quem não quer ficar pra trás, não dá Eu sei que nessa vida posso muito mais Rap nacional, feminino, original, litoral de sampa A garganta que não tranca pra mim, quem me conhece, tá ligado? Minha caminhada de alma não é embalo Vida sofrida, mas nunca fui iludida Com coragem, com os pés no chão, me abalo, ó De família forte, os Fernandes são minha base Sempre me apoiaram, até mesmo na simples frase As necessidades que passamos fora, aprendizado Minha mãe, Helena e meu pai, Jairo E quem foi que disse que sonho não se realiza? Cheguei pra provar que o abstrato se materializa Acumulo prêmios, circunstâncias, situações Sou ar, se sente dos heróis pra derrotar vilões Preta Rara, Rara Rima, pra evitar, pode ver, não custa pro alto E acredite porque Deus castiga Longe de mim, querer ou mal pra quem não tá atrás, está estagnado Ó galera, cada um faz a sua caminhada Seja boa ou mal, mas eu não dou mole pra qualquer um vir me atrasar Sei que nessa estrada tem serpente rastejante Gente pensonhenta que te observa a todo instante Que não adianta e odeia o seu sucesso Tá de choradeira há 30 anos Dizendo que o rap precisa de união pra mim Isso é açúcar, não ajuda ninguém, não Fazendo a sua parte cada um Alvo na missão, a salvação é individual Se quer fama, comece em gatinha rapaz Pega seu orgulho e sai vazado até nunca mais Lutei Lutei, lutei Lutei, lutei E nova acredite Preta Rara está aqui mais uma vez pra dizer Que lutei, lutei Lutei, lutei E nova acredite Lutei, lutei Preta Rara está aqui mais uma vez pra dizer Que respeita as minas Respeita as minas Cadê?! respeita as monas, respeita as monas, respeita as monas, respeita os manos, respeita as minas, é isso, respeito é bom, e nós gostamos muito. Bom, eu sou a Preta Hara, canto rap há 12 anos, morei a vida inteira em Santos, atualmente estou morando em São Paulo, e o bom de vir para Brasília é que a gente sempre conhece gente nova, e aí eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com alguém daqui da cidade, que é essa questão também de valorizar o que é da cidade, que é o DJ Honey. Muito barulho para o DJ Honey, de Manaus, mas agora está morando em Brasília. É nois, esse é o hip hop e rap. Obrigada Preta, e esse é o Câmara Ligada que está no ar para ouvir o som e o pensamento dos jovens. O sistema prisional brasileiro passa por uma crise que parece não ter fim. As condições de vida são precárias e as perspectivas de ressocialização se tornam distantes para os mais de 600 mil presos do país. Falta infraestrutura, saúde e o número de rebeliões só aumenta. O sistema carcerário tem capacidade para 371 mil pessoas, mas possui quase o dobro de presos. Temos a quarta população carcerária do mundo. Superlotação, excesso de prisões provisórias, aplicação de penas alternativas, encarceramento da juventude negra. Tudo isso será discutido nesta edição do Câmara Ligada sobre a situação do sistema carcerário no Brasil. Para participar dessa conversa estão aqui a doutora Sandra Torres, ela é juíza de direito, e o Max Maciel, produtor cultural, palmas para eles, gente. Empreendedor social, pedagogo especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça pela Universidade de Brasília. O deputado Hildo Rocha também tinha sido convidado, estava tudo certo para ele participar, mas ele está em trânsito, então ficou inviável a participação via Skype. No palco, a historiadora e rapper Santista Preta Rara. Vamos conhecer mais sobre ela. Ela é rapper, professora de história, modelo plus size, ativista e poetisa. Joyce Fernandes, mais conhecida como Preta Rara, começou a escrever as primeiras rimas ainda na infância. E hoje, a artista usa o rap como objeto de reflexão social sobre a luta contra o racismo e o empoderamento feminino. Em 2006, Preta Rara integrou o grupo de rap feminino Tarja Preta. Em 2013, a artista decidiu seguir em carreira solo e, dois anos depois, lançou o primeiro CD, intitulado de Audácia, com participações especiais de GOG, Ieda Rios e dois DJs, Kaique e Dandão. Nas redes sociais, a artista ganhou fama pela página Eu Empregada Doméstica, onde denuncia e compartilha as situações abusivas que as funcionárias enfrentam durante o serviço. Com vocês, Preta Rara. Que linda! Vamos lá! São muitas qualidades, né? Preta Rara, historiadora, professora de história, ativista, turbanista, são muitas coisas. Parabéns! E aí, como você define a Preta Rara? Nossa, que pergunta difícil! Não, eu defino a Preta Rara como qualquer outra mulher preta de resistência, de existir para resistir, né? Então, essa quantidade de coisas que eu faço nada mais é do que a sobrevivência. Então, a gente sempre tem que ter uma cata na manga, saca? Se alguma coisa não está indo tão bem, já tem outras coisas e por aí vai. Então, hoje em dia, eu não estou mais lecionando, mas... Sou professora, mas não estou lecionando. E estou cantando rap, sou rapper, faço os trabalhos de moda plus size, trabalho de publicidade. E agora sou apresentadora da websérie que eu produzi, chamado Nossa Voz Ecoa. Audácia Produções, juntamente com Fuso e Filmes e tal. E estou bem feliz. O primeiro episódio da websérie é sobre você, Pesadona. E os próximos? Então, a websérie, ela contém dez episódios, né? E aí, nós já estamos no sexto episódio, porque a gente posta nas redes sociais, no YouTube, de 15 em 15 dias. Então, o último episódio vai ser lá para janeiro. Então, o primeiro é o Pesadona contando a história da minha vida, porque também muito se espera quando conta uma história de uma família preta que não tem a pai, que não sabe da sua origem. E aí eu quis mostrar à minha família que tem um avô, tem um avó de onde eu vim. E várias pessoas começam a se identificar. E aí tem um outro episódio, que é o Hip Hop Resiste, que eu tive o prazer de entrevistar meu grande amigo Criolo. Nessa websérie, eu entrevistei a Djamila Ribeiro, que é uma mulher preta, feminista, importante também. A Clara Verbuque, que é uma escritora feminista. Luana Hansen, a Lini, que é uma cantora lá de São Paulo, de Araraquara. Então, o intuito dessa websérie é para mostrar que, sim, o audiovisual é coisa de preto. E as redes sociais. O cinema é coisa de preto, as redes sociais também. E aí, como eu não vi e ainda continuo não vendo tantos pretos na TV, então a internet ainda é uma forma mais democrática para a gente poder furar a bolha e ingressar de fato e ser protagonista da nossa própria história, que eu acho que é o mais importante também. Com certeza. Com certeza. Muito barulho, tá, gente? São os alunos do Centro Educacional São Francisco. Do Centro Educacional São Bartolomeu também. E o Centro de Ensino Médio 1. Todas as escolas são de São Sebastião. Parabéns. Obrigada, tá, gente? Olha, já tem gente querendo fazer pergunta aqui. Opa, desculpa. Pode fazer pergunta, desculpa. Meu nome é Aline, eu estudo no site de Bartolomeu e gostaria de saber qual foi uma das dificuldades que você enfrentou quando foi ingressar nessa carreira. Olha, foram algumas, né? O rap é um movimento ainda machista, só que não é critério nem privilégio do movimento hip-hop. Na realidade, a nossa sociedade é uma sociedade ainda patriarcal, machista, né? E aí no rap não foi diferente. Então, uma das maiores dificuldades era, de fato, ingressar nesse movimento. Então, lá no comecinho, quando eu comecei a cantar, em 2005, nunca que eu ia me apresentar cantando rap com a roupa que eu estou, de barriga de fora, eu uso roupa curta, eu uso as roupas que eu acho que eu fico bem, que eu me sinto bem. E aí, naquela época, quando eu comecei, eu tinha que me masculinizar para poder ser aceita no movimento. Entendeu? Então, tipo, a mina que canta rap, a gente já chegava a como, né? E aí, meu, porque aqui tá, tal. Continuo chegando assim? Continuo, só que agora é de sainha. Entendeu? Entendendo que eu posso utilizar a roupa que eu quiser e as pessoas têm que parar para entender e receber a mensagem. Mas a maioria das mulheres, quando ingressam no movimento hip-hop, elas se masculinizam para poder ser aceita, para poder ser ouvida e para poder ser respeitada. Porque a imagem da mulher ainda de menininha no movimento hip-hop é meio que, na gíria que a gente fala, né? É meio que escama, meio que suspeita. Fica assim, será que ela tem que cantar? Será que ela canta? E muitas das vezes também a mulher é testada, né? Então, o cara fala que canta rap. Ah, é, pô, da hora. Ah, ela também canta rap. Ah, é, mina? Canta aí, então. Você tem que testar. Sua palavra não é válida. Fala para a gente um pouco sobre a página Eu, Empregada Doméstica, por que você resolveu criar e essa repercussão enorme que está tendo, né? Bom, antes de tudo isso, antes de ser rap, modelo e tudo mais, eu fui empregada doméstica durante sete anos e aí passei por várias situações de humilhações, resquícios ainda de uma abolição não conclusa nesse país, né? O que eram os escravos domésticos há 130 anos apenas, né? Porque a abolição só acabou há 130 anos, deixou de ter escravidão no Brasil. É o que são as trabalhadoras domésticas hoje em dia. E aí eu passei por diversas situações de não poder me alimentar na residência, fazer a comida e não poder me alimentar, não poder utilizar o banheiro da casa, pelo simples fato de ser trabalhadora doméstica, não poder utilizar o elevador social, sabe? Essas coisas. E aí, já sendo professora, me veio à memória todos esses relatos. Eu resolvi postar na rede social e viralizou. E, quando eu postei, eu sempre falava no passado, né? Porque eu falei, meu, 2016, e o meu último emprego era 2009, eu acho que as coisas já avançaram. E aí, para mim, é surpresa, não. Vieram relatos de meninas da minha idade, ou meninas mais novas, falando, olha, ontem a minha patroa me deixou trancada, porque ela só me libera quando ela chega do trabalho. E aí o meu horário de sair é seis horas, mas, às vezes, ela chega às dez, onze horas da noite, a gente tem que ficar esperando. Então, foi um susto e foi algo muito rápido. Hoje em dia, a página tem mais de 150 mil seguidores e a gente posta relatos dessas trabalhadoras domésticas. Que, no Brasil, o trabalho doméstico não pode ser hereditário para as mulheres pretas. Minha avó foi empregada doméstica, a minha mãe foi e, consequentemente, eu fui. Só que a minha felicidade aqui hoje é dizer que ninguém da minha família, mais nova do que eu, não é mais empregada doméstica. Então, a gente furou essa bolha e as meninas estão conseguindo ingressar na universidade também, que é lá o lugar dela na sala de aula também. Essa semana teve um post desses, né? De uma moça que não pôde usar o banheiro e a patroa demitiu e ainda ameaçou, né? Vou botar isso no Facebook e você não vai mais conseguir trabalho. É, eu recebo relatos iguais a esse quase que semanalmente. Esse viralizou quando a gente postou na página porque era print, né? Print de um aplicativo. Então, estava lá escrito, né? E aí as pessoas viram que é o que está ali, não foi manipulado. Mas, infelizmente, a gente ainda sofre dessa mazema. A gente tem mais uma pergunta aqui. Pode fazer isso. Então, eu sou Gabriel, sou conhecido como Gabranjo, sou de 101 de São Sebastião. E... Está preta e está. Assim, com a crise carcerária que temos hoje no Brasil, você acha que a redução da maioridade penal seria uma solução para nós jovens e tal? Para a criminalidade jovem acabar? Não, negativo. Reduzir nada. Não tem que reduzir. Gente, é assim. A gente tem que entender que a gente vive num país totalmente precarizado, né? Precarizado de cultura. Nos é negado várias coisas. Eu costumo dizer que a população pobre e preta, ela morre mesmo estando vivas, né? A partir do momento que destrói e mata a nossa autoestima, destrói os nossos sonhos, a gente não consegue sair e ter outras perspectivas. Então, assim, eu, enquanto professora, o caminho é a educação. Então, já dá para ver que tem algo muito grave, muito errado nesse país, a partir do momento que se constrói mais cadeia do que escola. Então, existe uma indústria carcerária aqui no Brasil de construir mais cadeias do que escola, entendeu? E a gente já sabe que está aí a cadeia, o presídio, ou qualquer nome que se queira dar para aquele espaço, dificilmente consegue ressociar alguém, reabilitar, vamos dizer assim, colocar essa pessoa de volta à sociedade. É claro que existem vários casos, sim. Mas, meu, é totalmente precário lá também, né? Então, eu acredito muito na educação, e com a diminuição, não tem que diminuir, porque são crianças, porque se desse uma oportunidade, de fato, e mostrasse os caminhos, com certeza as pessoas iam escolher outros, né? Na escola, se você pudesse ter, por exemplo, escola período total, de manhã você tem as matérias que a gente é obrigado, ou quem gosta não é obrigado, mas estão lá as matérias na grade curricular, e, à tarde, o adolescente poder escolher o que ele quer fazer. Eu sempre falo que, na periferia, em vários lugares, existem gente fantasiada de mecânico, fantasiada de doméstica, fantasiada até de advogado, entendeu? O que é essa fantasia? São pessoas que realmente querem fazer outras coisas, mas, pelo fato de a gente viver num mundo capitalista, acaba nos levando para uma profissão que é mais rentável, né? Então, às vezes, você está numa profissão que você não quer ter, mas você tem dinheiro com essa profissão, saca? E isso poderia ser muito bem peneirado nas escolas. Imagina como o mundo seria feliz se cada um realmente fizesse o que quisesse fazer. Eu fui empregada doméstica durante sete anos porque eu era obrigada, eu tinha que ajudar a minha mãe a se alimentar, ajudar a minha família, mas o que eu realmente queria era estar aqui do jeito que eu estou hoje. Vamos dar uma paradinha, vamos para o intervalo, mas antes, mais preta rara. Aralto é o mensageiro da guerra. Tanto ele pode transmitir coisas boas ou coisas não tão boas. Isso que significa aralto. Aí eu falo que graças ao aralto sobrevivi. O aralto nada mais do que é a consciência, eu vi nossa consciência também. Na vida que se leva é o aprendizado E o que se deixa é a semente forte do legado Ser alguém para muitos não é para pouco dizer a verdade Frutos da minha cor que já colhi me traz felicidade Na cidade, as margens da sociedade Sou sombra na estrela que brilhou na opacidade Mas pra quem quer ter razão, um dia também Vou na selva todo dia um leão dizer amém Onde estava a vergonha na cara do contratante Que escolheu cabelo, rejeitou os meus tubantes Fui intitulada mão de obra barata Não enveguei graças ao ensinamento de África Bambata Sem rosas do vento ou bússola, achei meu norte Ancestralidade me guiou Návios negreiros gemidos, tormentos eu ouço E que se foram com o tempo A chibata só foi trocada por uma prancheta E esses grilhões, a caneta não arrebenta Mas não caí, secar nem fraca, nem pensar Me levantei da anonimato pra poder reivindicar Contraria e as estatísticas de fato Mulher de orgulho fina diva que não cai do salto Tô no palco, sou professora graças ao arauto Que sempre foi meu alicerce De Brandina a Luísa Maim A guerra não para mais uma guerreira Na trincheira preta rara Graças ao Arauto, sobrevivi Graças ao Arauto Graças ao Arauto Graças ao Arauto, sobrevivi DJ Honey Estamos de volta com Câmara Ligada Hoje conversamos sobre o sistema prisional brasileiro Nossos convidados hoje são a doutora Sandra Torres Juíza de Direito Palmas pra elas galera E Max Maciel Ele é produtor cultural, empreendedor social, pedagogo Especialista em gestão de políticas públicas Em gênero e raça pela Universidade de Brasília Em 10 anos, a população carcerária brasileira Quase que dobrou de tamanho As mazelas que destroem o sistema penitenciário Se multiplicam e ajudam a produzir violência Vamos ver na reportagem As possíveis causas da decadência desse sistema A situação do sistema prisional brasileiro É um dos problemas mais complexos da nossa sociedade Você sabia que nós somos a quarta maior população carcerária do mundo Ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia? A superlotação dos presídios é o problema mais básico De acordo com os dados do Departamento Penitenciário Nacional O Brasil tinha 336 mil presos em 2004 E 10 anos depois, ultrapassou os 600 mil encarcerados A capacidade do sistema é de apenas 371 mil presos Especialistas em segurança pública Vinculam a lei de drogas aprovada em 2006 Com o aumento da população carcerária Antes da sanção da nova lei 9% dos presos haviam cometido crimes ligados às drogas Em 2014, 64% das mulheres presas E 25% dos homens respondiam por tráfico Tem um monte de inocentes aí que a gente sabe que é inocente Mas a justiça não vê Nem todo mundo que tá no tráfico é traficante Porque ali mesmo fala que não existe quantidade Não existe quantidade Tem pessoas aí com 30 quilos, 100 quilos, uma tonelada Tem pessoas com 5 gramas de maconha Tá no tráfico do mesmo jeito Você não vai achar ninguém preso por uso Só por tráfico Outro fator que leva à superlotação É o excesso de presos provisórios Dos mais de 600 mil detentos no Brasil Cerca de 250 mil, ou 40% do total Ainda aguardam a decisão da justiça A nossa lei no papel é muito bem feita Ela é muito bem bolada Mas ela não é cumprida A lei não é cumprida A lei não fala que todos são inocentes E aprovou o contrário Então cadê? Mostra um condenado aqui dentro Que já foi julgado Nenhum No Brasil, 67% dos presos são negros Mas a proporção de negros na sociedade É de 51% E aí? Por onde começar a resolver? Por onde começar a resolver, né? Então, doutora Sandra A população carcerária quase que dobrou Com a nova política antidrogas em 2006 A senhora vê relação entre esses dois fatos? Então, a reportagem traz que sim Mas a sociedade é muito mais complexa do que isso A verdade é que, de 2004 para cá, também a questão do uso da droga passou a ser um problema maior para a própria sociedade O aumento do aumento do número de pessoas que usam drogas E, consequentemente, está relacionada ao tráfico também é muito maior Eu acho que tem muito mais a ver com toda a questão da exclusão social Da pobreza De outros elementos que não é só a droga Mas, sem dúvida nenhuma, também isso é um fator muito importante E que não tem como ser descartado Mesmo porque, quando a gente está dentro do sistema, quando você entra na cadeia Você vê que, mesmo aqueles que não estão presos em razão de problemas com drogas Eles têm um envolvimento com drogas E, muitas vezes, depois que entram, esse problema se agrava Trazendo para suas famílias, ou suas mulheres que vão entrando Ou suas mulheres que acabam se comprometendo fora Em razão da questão vinculada à droga Porque, muitas vezes, a pessoa que está fora não tem um grande problema Mas, quando entra o sistema, acaba gerando um aumento nisso Então, a droga permeia as relações, não só na sociedade Mas, também, no sistema penitenciário Porque o sistema, ele é um reflexo daquilo que nós temos aqui E um reflexo perverso Um reflexo que mostra o lado mais sensível O lado mais desigual da nossa sociedade Max, você coordena o Jovem de Expressão Um programa lá na Ceilândia Que oferece oportunidades para os jovens de periferia Com formação, orientação profissional Então, você está muito ligado no seu dia a dia Às questões da periferia Esse fato de a gente ter 67% da população carcerária negra Como é que você avalia essa situação? Então, primeiro, saudar, obrigado pelo convite São Sebastião, Vila Nova, Morro da Cruz, Bosque Vocês são demais, conheço, visito sempre Eu enxergo essa questão da população negra encarcerada Como um processo ainda que o Brasil não superou De racismo profundo, estrutural Porque o nosso sistema carcerário Ele não é só uma reprodução da lógica do dia da nossa sociedade Como ele é também desigual na sua aplicação Como a reportagem bem trouxe A gente tem dentro do sistema penitenciário Jovens com 6 gramas Enquanto jovens brancos com 130 quilos São liberados e não chegam nem a ficar na primeira porta do processo E o que a gente enxerga A trabalhar 10 anos com a população jovem Por exemplo, na cidade de Ceilândia É que violência se combate com garantia de direitos Todos os que estão dentro do sistema carcerário Saíram da escola dois anos antes de entrar Ou de cometer um ato infracional Ele evade da escola E ninguém pergunta por que ele saiu da escola Ele só tem que retornar à escola Quando ele comete um ato infracional Quando ele comete um delito Ou às vezes ele está fazendo um uso de uma droga Que corresponde a ele Então eu acho que o Brasil precisa avançar Inclusive nessa discussão Se essa guerra às drogas levou algum caminho Porque assim, eu quero dizer uma coisa bem séria para vocês Uma sociedade democrática Que tem 700 mil pessoas presas E que mata 60 mil pessoas por ano Não está certo isso Não está saudável isso Então o que a gente tem feito nas nossas comunidades É empoderar a juventude Para a sua garantia de direitos Para a sua participação social Para ele ser quem ele quer ser Como a Preta Rara bem disse Empurram para nossas comunidades Como sonho de futuro O primeiro emprego Como se isso fosse de fato O que a juventude quer Ela quer viver O que ela não pode experimentar a universidade Tem que trabalhar primeiro O que ela não pode ir para Ciências Sem Fronteiras Antes de ter o primeiro emprego Não, condiciona a nós Uma lógica Que às vezes não é o sonho dessa garotada E muitas dessas cidades Não estamos pegando Brasília como referência Mas o Brasil todo O único braço do Estado que está lá É a polícia Então assim, falta muito desenho de cidade Que a gente quer Cidade que a gente gosta E falta muito também A gente começar a entender Que essa lógica punitiva Há outros caminhos Que depois a gente pode debater Que outros países no mundo Traçaram como referência Para não encarcerar Porque olha, veja bem Eu tenho quase Não é 100% Que ninguém tem 100% Mas com a certeza Que um jovem que foi pego Com uma pequena quantidade de droga E que está dentro desse sistema carcerário O presídio fez muito mais mal a ele Do que propriamente O que ele tem de droga ali Com ele naquele momento Então acho que é uma reflexão Que nós vamos ter que ter E que a juventude já vem debatendo isso também Dentro das nossas comunidades Nós já temos perguntas aqui na plateia Meu nome é Pedro Lemos Minha pergunta é para a doutora Sandra Como cumpriu a progressão De regimes previstas em lei Quando não há estrutura para isso? Essa já é uma naveia Vocês já começam bem É difícil pensar em progressão Quando o próprio sistema Como eu disse Já é um sistema sem estrutura Que quem conhece Quem já entrou na cadeia Sabe como é que as coisas Funcionam na realidade A gente viu reportagem E mostrou uma pincelada Do que é a realidade lá dentro Que são cadeias superlotadas São cadeias sem condições Estruturais básicas Mínimas Sem condições de vida E de humanidade Então se o sistema Já é assim Que dirá a progressão E a possibilidade Daquilo que a lei fala Que é de ter um trabalho Condições de estudo Para que essa pessoa Possa ir voltando Passo a passo Para a sociedade Então de fato A progressão é um grande problema Como é um grande problema O encarceramento em massa Como é um grande problema A prisão provisória Em que um grande número De pessoas está preso Por mais tempo Do que deveria ser O processo regular Porque o número de processos Também é muito grande É meio que um círculo vicioso E eu volto a repetir Um círculo muito perverso Em que a maior parte Das pessoas que nele estão Girando de uma forma Enlouquecedora De fato É a juventude negra Porque maior ainda Do que esse índice publicado É que se nós formos Alcançar um pouco Elevar um pouco mais Para colocar jovens adultos Até uma faixa etária De 25 anos Esse índice é ainda maior Se a gente pensar Em até 30 anos de idade Provavelmente chega a 90% Do número de pessoas Que estão presas no Brasil Hoje Com 30 anos de idade Quer dizer A vida pela frente A necessidade de voltar E a necessidade De oportunidades Para que possa voltar Eu nem digo melhor Mas que possa voltar Em melhores condições Do que as condições Que entraram Quando lá chegaram A sensação É que a gente está caminhando A sociedade brasileira Para um buraco Porque os dados São estarrecedores Verdade Agora a gente vai conversar Aqui com a Madu Nossa blogueira Madu Você também Que faz parte Do Conselho Jovem Do Câmara Ligada E foi uma das pessoas Que sugeriu o tema Inclusive o passado Um dos LGBTfobias Você venceu os dois temas Olha só Madu Você também faz parte Do diretório da UNB Negro Quilombo Como é que vocês Debatem esses temas Vocês debatem também Sobre isso Sistema prisional Política de drogas Então Falar sobre O encarceramento Da população negra Também é tema Dentro do Diretório Negro Quilombo Então a gente Pauta todas as questões De negritude E Negros na academia Todas as questões Que perpassam Os negros Na nossa sociedade O Quilombo Ele se propõe A discutir isso Com a academia E também Incluir esses temas Dentro da academia E a gente Está sempre pautando Essas questões Referentes a isso Seja Sistema prisional Seja Oportunidade de trabalho Seja Masculinidades negras Seja Transexualidades negras Então a gente Está sempre Debatendo essas questões Já tem pergunta Para alguém? Já tem pergunta A nossa primeira pergunta Chegou via Facebook É do Laércio Monteira De Araucária Paraná Vocês acham Que privatizando Os presídios E transformando-os Em fontes produtoras Para a sociedade Com penas alternativas Resolveria o problema Do sistema carcerário Brasileiro? A pergunta Acho que é Para os dois convidados Os dois respondem Bem, então Eu quero dizer o seguinte Primeiro que não tem Nenhum apanhado De estudo nacional Ou internacional Que diga Que privatizar presídio É positivo Primeiro que a tutela E a questão politiva É responsabilidade do Estado O Estado não pode Passar a outra Essa responsabilidade Algumas experiências No Brasil Nós temos aproximadamente 22 presídios Que são privatizados Ou seja, o Estado Tem o espaço Entrega para a iniciativa Privada E uma experiência Em Minas Gerais Que fez uma política Uma PPP Que de fato Uma empresa construiu Enfim Em relação A gente gasta R$ 1.300 Com cada preso Nessa PPP Ela passou a gastar R$ 2.700 Isso é negócio Com o preso Internacionalmente O que a privatização Gerou Foi lobby das empresas Para poder Incidir no legislativo Para poder mudar As penalidades E tornar mais Mais pesada ainda Cada lei Você também tem Aquela coisa Do regime provisório Se estender mais o tempo Porque o cara ganha Por tempo lá Agora eu acredito muito Nas penas alternativas Nas políticas de restauração Restaurativas Você tem furto Tem roubo Que podem ser Políticas restaurativas Você tem a questão Do monitoramento Por tornozeleiros Que pode ser implementado E os Estados Unidos Que foi um país Que avançou muito Nesse processo De privatização No governo Obama Por exemplo Fez uma auditoria E começou a desprivatizar Porque no final das contas Gente Nós somos a sexta Maior população do mundo A quarta que mais encarceram Estamos atrás da Rússia Estados Unidos China e Rússia Estão desencarcerando E nós vamos passar Possivelmente Ano que vem A Rússia Essa é a lógica Que a gente entende Como eficiente Para um Estado Que a gente Pensa que vai dar bom Eu acredito Que os números Estão apresentando É que não Nós fomos ouvir A opinião De alguns deputados Sobre o atual Sistema prisional E como andam As discussões Aqui na Câmara Sobre isso Mais do que se aprovar Leis Nós temos que Rediscutir O sistema carcerário Brasileiro Além de falido Ele Hoje Ele deforma As pessoas Então acho que Nós temos que ter Um amplo debate No Congresso Mas principalmente Com a sociedade Tem um projeto De lei nessa casa Que diz o seguinte Para que o apenado Ou seja Aquilo que já recebeu Uma pena Uma condenação Do Estado Tenha direito Ao seu primeiro benefício Primeiro ele tem que ter Cumprido 70% Da sua condenação Em regime fechado Você não pode Transformar os presídios Em depósitos De pessoas Agora Tem que ter Algumas regras Rígidas Se quem Tocar fogo No colchão Vai ficar sem colchão A partir do momento Que o cara Destrói aquilo Que foi construído Para ele Com o dinheiro Do povo Um dinheiro público Ele tem que ser Responsabilizado Nós temos hoje Uma magistratura No Brasil Onde nós temos Uma quantidade De juízes De execução penal Extremamente irrisório Que nós temos Vários processos Em andamento Só para você ter uma ideia 41% hoje Dos presos Que estão dentro Do sistema prisional Estão esperando Uma condenação Ou não Ou uma absolvição E estão lá Realmente presos Durante às vezes Um bom período Dois, três anos a fim Então você vê Que não faltam Simplesmente leis No Brasil O que falta É efetividade Uma das responsabilidades Pelo sistema penitenciário Ser desse tamanho É a má aplicação Da legislação De drogas A não aplicação De medidas Alternativas A prisão Medidas cautelares Alternativas De prisão E também A não aplicação De alternativas Penais Para que As pessoas Possam cumprir A punição De outra maneira E reservar A prisão Para as pessoas Mais perigosas Doutora Sandra A deputada Lisiane Ela fala Da importância Do trabalho Dos juízes Da execução penal Como é que é Esse trabalho Então São duas fases Distintas É importante A gente separar A primeira fase Na justiça É o processo Que a gente chama De conhecimento Quando a pessoa Ainda não tem Uma sentença Final contra ele E nessa fase Não é o juiz Da execução Penal que cuida Embora o juiz Da execução Cuide do presídio Mas esse processo Está no primeiro momento A cargo do juiz Depois com os recursos Vai para o tribunal E pode chegar até aqui Em Brasília No Supremo No STJ E isso é o que leva Um tempo E que nós chamamos Muitas vezes De preso provisório A exceção agora É a questão Que vem sendo ainda Discutida Sobre se a prisão Deve acontecer Logo em segundo grau Quando o tribunal Decide Ou se tem direito De aguardar Chegar as decisões Aqui de Supremo E STJ E outra fase É depois que ele Já tem a sentença Que já acabou Que não tem mais recurso Aí é o juiz Da execução penal De fato O número de juízes Para o quantitativo De processos No Brasil Ele não é compatível Mas não é A parte criminal O maior problema No Brasil Eu tenho que ser sincera Com vocês O volume de processos Crimes Ou de sentenças Transitadas Em julgados Por juízes Não é tão grande Como outros processos Agora eu queria colocar Se vocês me permitem Rapidamente Uma questão Que eu acho super importante E que tem a ver Com prisões provisórias Que é até objeto De uma pesquisa Que eu tenho Trazido sempre Para análise crítica Que é O perfil do juiz Eu acho super importante Quando a gente faz Um levantamento De quem são os juízes No Brasil Se a gente Algum tempo atrás A nossa associação De juízes E o próprio Conselho Nacional Da magistratura Fez um levantamento De quantos porcentos Dos juízes Eram negros E quantos porcentos Dos juízes Eram pardos 1% De juízes São negros No Brasil E 13% Se declararam pardos E parda sou eu Então vocês imaginam Na verdade Como isso funciona O perfil do juiz Tem muito a ver também Como é que Na minha opinião Você espera Que um juiz Que esteja Um tanto quanto Deslocado Do contexto Da sociedade Que não nasça Que não seja fruto Da origem mesmo Da sociedade Possa ter uma maior Aproximação Então acho super importante A gente falar sobre isso Sobre acesso ao judiciário Sobre concursos Sobre essa questão De abrir mesmo margem Para o maior acesso Porque se a maior parte Da população No Brasil hoje É negra ou parda Aí enquadrando tudo E nós temos 1 a 13% De juízes Que são Ou que se declaram Pardos Tem um tanto De distanciamento Da sociedade Alguma coisa Também está Um pouco distorcida E precisa ser revista Então eu acho Que tem muito a ver Com o perfil Tem muito a ver Com a formação Tem muito a ver Com aquilo Que se precisa buscar De reconstrução Também do judiciário Aí falta empatia Max eu sei Que você está doido Para falar Mas eu vou ter Que chamar o intervalo E daqui a pouquinho A gente faz uma rodada De perguntas Com a plateia Tá bom Mas vamos ouvir Mais preta rara Vamos dançar gente Vou puxar aqui Para você Negra sim É Negra sim Mulher negra brasileira Cor de nome Mulata Nos comparavam Com o ser sem alma Para gringos Somos atração Se vem de fora Jão Já querem pôr a mão No carnaval Eu represento Ó Ó Samba no pé Eu mostro meu talento Mas não confunda Não se iluda Eu tenho alma e coração Não sou feita só de bunda É porque as passadas Nós somos usadas Para os portugueses Quando eles não arrumavam nada Se encantavam Com a pele escura Quando não estava com as negras Eles usavam as mulas Sendo assim O nome surgiu Generalizando toda a preta do Brasil É um esculacho É o que eu acho Se vou pra fora Minha carne vale um preço alto Se me chamarem de neguinha Assim me anima Mas se chama de mulata E arruma briga Pela textura do cabelo Tiram conclusões A hipocrisia impera No meio dos ilões Vou falar bem alto Pra todo mundo ouvir Sou fruto dessa terra Que a culpa domina Assim Não tenha vergonha De ser o que é Se não tivesse orgulho Eu não estaria de pé Sou mais uma mulher preta Que relata Sou muito mais Que uma simples mulata negra Assim Não sou mulata Ei Corrija suas palavras Negras sim Não sou mulata Nós somos negras Não importa o que haja Negras sim Não sou mulata Ei Corrija suas palavras Negras sim Não sou mulata Nós somos negras Não importa o que haja Já é Estamos de volta E hoje o Câmara Ligada Fala sobre a situação Das prisões no Brasil A ressocialização de presos É meio que um mito no Brasil Porque sobreviver ao sistema carcerário E ainda se recuperar É um feito pra muito poucos Nós vamos conhecer agora A história de Raimundo Freitas Um desses vitoriosos A gente nasceu no lar evangélico Uns 10, 12 anos nós nos afastamos E aí veio os primeiros amigos Entre aspas Veio o primeiro baseado Veio o primeiro furto Veio a primeira prisão Sócio-educativo Saí Veio a segunda Saí Veio a terceira Saí Até eu Ficar na maior idade E aí eu Caio dentro do sistema Fui assalto Nós fizemos vários assaltos Então foi preso no artigo 157 Ao todo agora Está completando Quase 21 anos Mais 12 No fechado E 8 No regime aberto A prisão na rotina Ela é Cabeça baixa Chacir senhor Não senhor Mão para trás A pessoa tem que submeter As regras Tanto do estado Quanto do mundo do crime A gente enfrenta dificuldade A todo momento Uma cela onde comporta Quatro pessoas Ela tem 12 Numa cela onde comportava Dezoito pessoas Hoje tem 53 Elas revezam Umas dorme dentro do banheiro Enquanto o outro fica acordado E quando o outro acorda Vai fazendo essa reversão Eu deveria abrir mais oficina Ali dentro E fazer uma parceria Com a empresa Para usar aquela mão de obra Que existe dentro do sistema Botar aquelas pessoas Para trabalhar Eu consegui Uma vaga na fábrica de bola E quando eu saí Eu consegui Uma oportunidade Entendeu? Para me trabalhar E hoje Eu estou trabalhando Aqui na administração Da Candagolândia Eu conheci a minha esposa E ela soube Que eu estava dentro do sistema Ela foi lá Conversou comigo Eu vou te ajudar Eu acredito em você E ela ficou comigo Um, dois, três, cinco, seis Todo esse tempo Eu vou fazer Que eu estou Dezoito anos com ela Tem duas filhas lindas Que ela me deu E aí, meu irmão É minha parceira É minha amiga É minha companheira Me ajudou Em todo momento E me ajuda Eu estou fazendo Um curso superior Estou numa graduação De direito Me encontro no terceiro semestre Essa é a oportunidade Da minha vida Ou seja A chance Para me mostrar Tanto para mim mesmo Para minha família E para a sociedade Que existe Tem jeito sim A ressocialização A ressocialização Tem jeito sim Basta a pessoa dar uma oportunidade E acreditar E ela mesma Acreditar nela mesma Entendeu? Não, vou mudar Vou mudar minha vida Vou mudar minha história Através do trabalho Através do estudo Oportunidades, né? Sandra, a lei de execuções penais Ela já prevê diversas ações Para a recuperação do preso Programas de estudo Oferta de trabalho Isso tem Isso também tem insuficiência A gente vê Então, tem Vale dizer que assim Existem muitas iniciativas Muito positivas Eu venho de um estado Que se chama Eu venho de Rondônia Eu estou temporariamente aqui E Rondônia, por exemplo É um estado Que tem iniciativas excepcionais Nós temos um sistema Parecido com a PAC Lá E quando eu vejo Uma reportagem como essa Eu me recordo Pelo menos De uma lista grande De pessoas Que passaram Mais ou menos Pelas mesmas coisas Mas uma vez mais Eu ressalto Todos os programas Todos os projetos Eles pressupõem Uma série de outros fatores Primeiro O envolvimento Do próprio condenado Ele precisa querer Ele precisa Estar em condições De querer Porque nem sempre Isso é possível também Porque às vezes O comprometimento Com o uso de drogas Ou o comprometimento Com o próprio sistema Do sistema Que eles chamam Do crime Relacionado A facções criminosas Ou outras coisas Não possibilita E outra coisa Super importante Que é a família Que está do lado de fora Sem a família Sem esse suporte De uma mulher De uma mãe Daquelas pessoas Que acompanham É essencial E falo mais Nisso eu toco No assunto das mulheres Que são encarceradas Porque O que eu vivenciei Eu tenho mais de 20 anos Trabalhando com o sistema prisional É que Todo homem preso Tem sempre uma mulher Que o ampare Tem uma mãe Uma irmã Tem uma esposa Mas a mulher presa Vive uma condição De isolamento Uma condição De solidão Extrema Se essa mulher presa Engravida Se essa mulher presa Tem um filho Essa condição É ainda mais dura Se essa mulher Tem envolvimento Com substâncias entorpecentes Ou algum outro tipo É ainda Um recorte Mais duro Então Quando a gente Pensa em trabalho Quando a gente Pensa em ressocialização A gente tem Vários segmentos Para o homem Nessa condição Que tem o amparo De uma igreja Que tem o amparo Da família Isso é um caminho Mais linear É mais fácil De ser seguido A outras pessoas Que não tem Essa facilidade Tem mais dificuldade Mas não é impossível Tá gente Nós temos mais perguntas Pode ir Oi Meu nome é Renato Mega Queria fazer uma pergunta Para o Max Relacionado O que você já estava falando Eu vi um vídeo Esses dias Queria que você Refletisse comigo Sobre isso Tem um deputado Que diz Que prefere Ter um filho burro E um filho doente Do que ter um filho morto Que a prioridade do país Hoje em dia É a segurança Então todo investimento Tópico do país Seria realmente Para a segurança Ou seja Que nós vemos Em relação ao que ele diz Que não está em plano A educação Como ele diz Então o que você acha Dessa frase Que se pode compartilhar Com a gente Eu assisti Eu perguntaria Se o filho dele é analfabeto E se o filho dele Não tem plano de saúde Por exemplo Que eu duvido muito Possivelmente o filho dele Estudou em uma das melhores Escolas de Brasília E tem um dos melhores Planos de Brasília O problema que a gente tem Como saída audível É que a punição É a melhor ferramenta Porque isso Qualquer um que sofre violência Pede na hora O problema não é só essa punição Porque esse senhor Por exemplo Ele vive Num castelamento Ou vive num ambiente Saudável Que não é as periferias Que não são as periferias Quase sempre E ele representa Por exemplo Uma corporação Que me reconhece Por exemplo Como padrão suspeito De abordagem Não estou aqui de abarreta Porque eu sou rapper Apesar de produzir Um dos maiores eventos de rap Ou de hip hop No Distrito Federal A barreta aqui É justamente Para desmistificar O padrão suspeito De abordagem Que no Distrito Federal Foi chamado de kitpeba E que ele Por exemplo Fortaleceu essa tese Então esse discurso É fácil Vamos fazer um Estado Só com polícia É esse Estado penal E aí para concluir É o Estado que diz o seguinte Que vai dizer Que a Vila Olímpica Em São Sebastião É para reduzir violência E não porque A Vila Olímpica Em São Sebastião É um direito De São Sebastião Ter acesso ao esporte Ao lazer É essa a percepção lógica Perguntas A gente já está quase acabando Então vamos lá Respostas rapidinhas Para dar tempo Para mais perguntas Pode falar O meu nome é João Vitor E eu estudo no Sede São Bartolomeu E eu queria perguntar Para a doutora Sandra Se existe algum movimento Dentro do judiciário Que o julgamento Dos presos provisórios Ocorra de forma mais rápida Isso porque Quanto mais tempo Preso É pior né Então existem vários movimentos Nessa linha Tá gente Principalmente o Conselho Nacional De Justiça Que é onde eu estou atualmente Ele tem políticas A linha de atuação É políticas Então tem conselheiros Por exemplo Tem uma conselheira Que é aqui A representante da Câmara Lá E essa conselheira Ela tem inclusive propostas Ela faz pesquisas E tem propostas De mudança De legislação Para começo de conversa Isso tudo que nós estamos falando Da questão Da quantidade de drogas De medidas que nós chamamos Descarcerizadoras São medidas alternativas Ao cárcere Alternativas à prisão Existem quanto propostas Também dentro do CNJ Além disso Existe fiscalização A corrigidoria Que é o órgão que eu trabalho Está sempre em cima Para cobrar Dos juízes E dos tribunais O julgamento mais rápido Desse processo Quer seja Fazendo fiscalização Através do sistema O nosso processo Hoje Muitos são informatizados Mas eu tenho a dizer Que a demora Também no processo É uma demora Relativa À natureza do crime E muito também Do volume de processos Agora Um dos movimentos Eu estava falando Sobre o perfil do juiz E eu vou fazer um link Com isso Que um dos movimentos Que tem Que não é do Conselho Nacional Mas é dos juízes É um movimento Que são de juízes E juízas negras No Brasil E esse movimento Tem uma série de propostas Também Que é esse olhar Para que o juiz Tenha mais empatia Tenha mais proximidade Com a realidade Porque uma das formas Hoje que se tem De que o preso Não aguarde tanto tempo É que na audiência De custódia Eu não sei se vocês sabem Quando a pessoa é presa Existe Uma previsão Que não é só do Brasil Ela é internacional Que toda pessoa presa Quer seja adolescente Quer seja adulto Ela tem o direito De ser apresentado Diante de um juiz E aqui no Brasil Isso tem o nome De audiência de custódia Quando o preso Vai ser apresentado Para o juiz Isso tem duas finalidades Eu estou tentando Ser rápida Mas está difícil Vou falar mais rápido Duas finalidades A primeira É isso De analisar Se ele precisa Guardar preso O processo E a segunda É de verificar Se houve tortura Se houve alguma forma Na abordagem Da polícia Ou no sistema Depois que ele já entrou De restrição De direitos dele Principalmente Através da tortura Então essa audiência É muito importante E essa audiência É um movimento Do Conselho Nacional De Justiça Para fiscalizar O tempo De demora E a necessidade Da prisão Então isso São iniciativas Que não tem tido Pelo resultado Muita efetividade Porque é preciso Que se vá além Mas que se está Buscando alternativas Para se chegar a isso Madu, mais perguntas Para a gente Rapidinho Então, tem uma pergunta Aqui Sobre o sistema Do feminino Carcerário feminino O Brasil É signatário Das regras De Mandela Regras de Bangkok Regras das Nações Unidas Para tratamento De mulheres presas Medidas não privativas De liberdade Para mulheres infratoras E diversos outros tratados Em paralelo Nós temos denúncias De mulheres Que usam Miolos de pão Como absorvente Casos relacionados Ao uso excessivo De algemas Essas regras Já foram Devitamente incorporadas Ao cotidiano Das prisões A pergunta É do Gabriel Santos De Brasília Na questão feminina A única lógica Que eu entendo É isso É como a justiça Atua no processo Ou seja Ela reconhece Que o problema Nós temos que entender Que é desigualdade social O problema é ser pobre Nesse país Porque uma família rica Por exemplo Quando uma mulher rica Vai presa O juiz Determina que ela Não pode deixar Os filhos só em casa Mas tira o filho Da pobre Que está lá Inclusive que fica com a avó Essa maluquice Eu não entendo Confesso gente Eu fico assim Tentando às vezes Compreender Ler mais Mas essas mudanças De comportamento Às vezes De áreas Provoca na gente O sentimento Que aí sim é de impunidade Que a justiça Não é legal Agora Acho que a Sandra Pode falar um pouco mais Do processo real Porque eu acompanho Mais masculino Não acompanho tanto feminino Então É fato Isso acontece E uma coisa positiva Que eu tenho para dizer É que o momento Que o judiciário vive No Brasil É um momento positivo Porque nós temos hoje A presidente do Supremo É uma mulher Na história É a primeira vez Que nós temos Uma presidente do Supremo E uma presidente Do Superior Tribunal Que são Assim O ápice do judiciário Hoje É composto por mulheres Então Isso tem uma sensibilidade maior Tem um olhar diferenciado Que é o olhar da mulher É uma preocupação com a mulher Então A própria ministra Carmen Lúcia Tem propostas Para o encarceramento feminino E também tem muito Disso Assim O fato de Infelizmente Tá E eu estou admitindo Porque é uma coisa da realidade E que o empoderamento É E conhecer os seus direitos Faz diferença Mas Por exemplo Quando uma pessoa Que tem uma condição social E econômica Melhor ela tem o advogado Enquanto A outra pessoa Muitas vezes Precisa utilizar Do serviço da defensoria Que é muito Então assim Como O grande número De pessoas no Brasil E principalmente Nós falamos O grande número De presos É pessoa Que não tem condição econômica Que está É pobre Então Esse é o público Da defensoria Consequentemente Existe muito mais processos Da defensoria Do que de advogados privados O direito É o mesmo Toda mulher Na verdade É toda pessoa Que tem a seu cargo Filho De seis anos Em algumas condições Até aumentou agora Para 12 anos de idade Toda pessoa Que o processo é provisório Tem o direito De prisão domiciliar Resta saber Quem está fazendo Esses pedidos Então Vocês que estão aqui Que são jovens Conhecer os seus direitos É essencial Porque Gente Abre as corpos É uma coisa muito interessante Qualquer um pode pedir Quando a gente está Na faculdade de direita A gente fala Você pega um papel higiênico E escreve Porque o juiz Quando toma conhecimento De uma prisão ilegal Ele é obrigado A decidir Independente Do papel que veio Ou de quem está pedindo Então as pessoas Que estão Na vida comum Do dia a dia Que não tem conhecimento De direito Enquanto Curso de direito Saber do seu direito É essencial Saber Ter na formação Das escolas Informação Sobre o que é direito É muito importante Para que possa Exercer seu direito E exercer Pelas outras pessoas Com quem convive Verdade É muito assunto O programa acabou Aqui na TV Mas você pode Continuar ligado na gente No www.camaraligada.com.br Ou nas redes sociais Facebook, Twitter E Instagram também Nós estamos aguardando O envio de vídeos De vocês Para nossa homenagem Aos 20 anos da TV Câmara Grava um vídeo Manda para cá E entra na programação Da TV Câmara Você também Eu agradeço O apoio dos nossos parceiros O SescDF A Unesco O Ande Unicef SimproDF Unfpa E o Jovem de Expressão Muito obrigada Max Obrigada doutora Sandra Obrigada vocês Que vieram até aqui Fazer o programa com a gente Agradeço a todo mundo E a Preta Rara Termina o programa Para a gente Filha de Deus Quem é que vem dançar aqui? Diga não A maior idade penal Liberdade para todos os Rafaéis Bragas Que existe no Brasil Cadê as big asses? Os big boys Segue a rima louca Difugindo minhas ideias Preta Rara Tá na casa Hip Hop Nunca para Pra paz eu digo Sim pra guerra Eu digo Talvez Se tiver finalidade Nobre Tô com vocês Quando nos des As guerreiras de verdade A coragem que mantenho Não dá chance Pros covardes Lâmina o pó Fora meu coração De lacerado O Brasil é forte Mas pertencia América do Norte Lodges e Condesa Sequestaram Estupraram Minha raça Que linda Mas nunca cicatrizaram Primentos caminharam Mas nunca se acomodaram Muitas lutas históricas No mundo Se destacaram Criaram raiz Construíram o império Dos brancos O couro da chibata Ecoava Cantos de milhões De almas dilaceradas De suas terras arrancadas Família dizimadas Culturas queimadas Pelo dito senhor A forma de intimida São criada Pelo opressor Alguém que mais tarde chegaram Ainda mais assustaram Ver os irmãos de almas Sendo arrancadas Princesas a menos Não o bastante Pra se conformar Ser um morto Vivo ou escravo Um lá quem sabe até De dor e sofrimento Da vida vegetativa Do flagelo Ó Dentro de mim Alma tanta usa Meus seus testes Sempre no fronte Guerriando contra O cabataz Sagas e voraz Um pacto de sangue Com meu povo Correntes e grilhões Conquista virtuosa Mas descibe respeitada Me negam a cadeira Mas me entrego a enxada Saída anônima Contando Ex-faz Meu legado na história Por aqui eu mesmo faço Filha de Dandara Sobrevivi Por ser guerreira Estou aqui Batalhando No dia a dia Mostrando que lugar de mulher Não é só na cozinha Filha de Dandara Sobrevivi Por ser guerreira Estou aqui Batalhando No dia a dia Mostrando que lugar de mulher É fazendo rima É isso Lugar de mulher